Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero esteja tudo em paz. Pessoa, vou mostrar aqui essa bela paisagem da nossa linda e bela fortaleza. Olha que linda, eu estou aqui num prédio, num edifício, no 23º andar. Vou mostrar aqui alguns pontos para vocês. Aqui é o centro, né? Está ali a catedral, para quem conhece, deixa eu dar o zoom aqui. Está ali a catedral, está ali a catedral, linda, maravilhosa. E logo aqui, alguém de vocês que conhece, aqui é o centro dragão do mar, o centro de cultura dragão do mar, né? Está ali a pontezinha que vai lá no planetário, beleza? Olha que paisagem linda, um sabadão hoje aqui pela manhã, muito bonito. Aqui, pessoal, ali é o hotel marina, está vendo ali, aquele branco ali, um hotel marina, que ele tem o formato de navio. Por que ele tem o formato de navio? Porque eles têm um estaleiro, bem aqui, está vendo aqui esses telhados aqui? Isso aqui é um estaleiro, onde eles fabricam iates, né? Inclusive, uma das pessoas, quando eu fui lá, uma das pessoas que já mandou fabricar aqui foi, se eu não me engano, foi o Hermeson Fittipaldi, alguma coisa assim do tipo. Lá no hotel marina tem as fotos das pessoas que já construíram o iate aqui, então ali tem algum iate ali sendo construído, beleza? Ali é o bairro Moura Brasil, Praia da Leste Oeste. Aí aqui, ó, aqui vocês devem conhecer também a Praia de Iracema, né? Já começa a Praia de Iracema, ali é a Ponte dos Ingleses, uma ponte antiga. E ali o navio Marahope, que inclusive eu tenho um vídeo, né? Indo lá no Marahope. Depois vocês conferem aqui no nosso canal. E aí vamos aqui pra cá, ó. Tem aqui, ó, a ponte metálica, né? Do turismo, né? A ponte metálica que está passando por reforma. Depois vai ficar muito bonita por todo o processo de reconstrução da Praia de Iracema, de melhorias. Vai ficar sensacional. Amanhã linda com esse sol aí. Sol forte já, muito cedo, mas já está forte. Afinal, estamos em Fortaleza, né? Ali é o espigão da João Cordeiro, aquele negócio de pedra ali, ó. Certo? O espigão da João Cordeiro. Vamos mais por aqui. Praia de Iracema. Mais pra Líderes. Aldeota também já pega. Vamos mostrar aqui, ó. Os bairros vão conhecer um pouco mais a nossa fortaleza dessa vista. Essa vista panorâmica, né? De 180 graus. Olha que belíssimo esse edifício aqui, com essa piscina. Os prédios lá. Os arranha-céus, né? E aqui, ó. Aqui. Continuando a visão ali, ó. Está ali o marinho, né? Que eu falei. Tem esse prédio aqui, pessoal. Que vocês estão vendo aqui, ó. Esse prédio aqui. Bem aqui. Tem a igreja. Uma igreja chamada Igreja Coração de Jesus. A nossa empresa, se é próprio, produto ortopédico, fica logo ali, um quarteirão depois. Ali é o centro. O aeroporto fica pra lá. Linda, não é isso? Olha aí. Que bonito. Bairro Montese. Lá no final ali, ó. Deixa eu tentar dar um zoom aqui, que tem um castelão, ó. Estão vendo ali, ó. O negócio aqui. Vou ver a casa do meu dedo. Dá pra botar meu dedo também. Bem aqui, assim, ó. É o castelão. E aí? Nossa linda fortaleza, visto de um outro ângulo, né? Um ângulo bem de cima. Valeu, fica aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe os nossos encantos da nossa linda, que bela fortaleza. Valeu, pessoal. Dá uma curtida, se inscreve no nosso canal, compartilha turismo. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.